Boa tarde, em primeira coisa eu quero agradecer a todos que curtiram o meu vídeo da maletinha da Minnie fiquei muito contente pelo jeito que vocês foram tão carinhosas, gostaram do meu trabalho então hoje eu preparei uma carteira que eu desenvolvi porque eu tinha um celular muito grande e que não cabia, não achava que coubesse, aí eu desenvolvi essa carteirinha aqui do meu gosto e como eu sou mulher, eu acho que vocês vão gostar também olha, então ela ficou assim, tá? você abre aqui tem um zipezinho pra moeda, tá? e esse espaço aqui, ó, pra cédulas ficou um bolsinho aqui no meio, que cabe certinho o seu cartão ó, tem até meu cartão aqui, ó certinho o teu cartão e esse bolsinho aqui pra você guardar seu celular então ela ficou fofinha, macia eu coloquei esses botõezinhos aqui de pressão que eu vou falar a verdade pra vocês se eu coloquei aquele tic tac transparente usei três vezes e ele quebrou aí eu fui obrigada a tirar e coloquei esses de pressão miudinho que eu tinha aqui mas vocês podem colocar velcro também então vamos lá vamos começar hoje eu fiz o molde, tá? tá aqui os moldes que vai ficar disponibilizado na página tá? e aqui tem a descrição do que você vai cortar então é o seguinte eu tenho só uma parte essa daqui no molde tá parte 1 eu cortei tecido principal tecido de forro e já coloquei a mão TR2 eu gosto de usar a mão TR2 por causa disso minha você passou o ferro fica grudadinho dos dois lados olha isso aqui é uma beleza cortei na parte 2 tá escrito assim cortar 4 tecido principal desse daqui você corta 4 vezes isso daqui e 4 vezes do forro só que você vai cortar só 3 vezes na mão TR2 porque o outro que vai ficar aqui ó esse que vai ficar sem manta a gente vai usar pra fazer o bolsinho de moeda tá? aqui eu tenho eu peguei e cortei um zíper zíper de metro tá? com 16 centímetros deixa eu tirar esse alfinete daqui e como a gente tem dificuldade muita gente tem dificuldade pra costurar na máquina o zíper na parte do zíper que fica muito grossa o que eu fiz? olha eu costurei o zíper e deixei um pedacinho de pano aqui do lado ó assim ó nós vamos começar com o zíper tá? vamos começar pela bolsinha pelo bolsinho que é mais rápido então eu cortei o zíper com 16 centímetros já passei o cursor aí eu vou vir com esse tecidinho aqui ó direito do zíper eu peguei um paninho dobrei esse meu paninho aqui deixa eu até falar a medida que eu vou me perguntar esse paninho aqui está com 8 centímetros por 3,5 tá com 8 por 3,5 então tá aqui ó direito do zíper eu venho com o paninho aqui coloca ali na frente direito do zíper venho aqui e vou alfinetar esse negócio aqui alfinetei já vamos costurar já vamos costurar esse zíperzinho aqui gente desculpa eu não sou acostumada a trabalhar com máquina caseira então vocês podem ver que eu vou sofrer um pouquinho aqui ó costurei agora eu vou abrir e vou rebater uma costura aqui ó dá um retrocessozinho tá olha esse tem que ficar do tamanho do zíper certo tá sobrando aqui tecido você vem e refila deixa ele exatamente do tamanho do zíper tá ó ele vai ficar assim agora nós vamos fazer nós vamos colocar o zíper no bolso eu tenho aqui direito do zíper eu vou pegar olha só não sei se vai dar pra ver direitinho aqui tá dando pra ver aí ó eu vou colocar direito do tecido com direito do zíper tem que centralizar aqui direitinho no caso vocês marcam o meio tá aí você coloca aqui um alfinetinho ó se você perceber o meu paninho ele cobriu o zíper ele cobriu o zíper tá aqui o zíper ó eu coloco aqui em cima aí eu venho com o forno ó direito do forno eu venho aqui atrás já aproveita aqueles alfinetinhos lá e já prendo ele aqui ó sem óculos não dá né aqui sabia que eu tava sofrendo mas não sabia porquê ó lá tá assim né vamos passar vamos misturar deixa eu mudar o pezinho aqui que é do outro lado eu tô usando o pezinho de um lado só por isso que eu vim trabalhar na caseirinha hoje que é mais fácil e vamos costurar lembre-se que vocês estão com o cursor tá então quando eu chegar aqui e você perceber que o cursor já tá próximo você pega levanta o pezinho e puxa o cursor pra trás do pezinho é meio chatinho de fazer isso aqui que eu tenho mão grande isso é difícil mas vai ajeita o paninho aqui e vamos costurando sempre dando retrocesso no começo e no fim da futura tá ó eu já fiz a costura aqui então ele vai ficar assim né com a costurinha tá cheio de linha aqui vou limpar vou limpar fica mais fácil pra trabalhar ó ficou assim agora o que eu vou fazer eu vou pegar e vou abrir ó tá vendo a hora que eu abro o zíper ó ele já senta direitinho ó e feito isso nós vamos passar uma costurinha aqui em cima vamos rebater vamos rebater esse zíper tá acerto os paninhos direitinho puxa o de baixo arruma certinho vamos dar esse pezinho pra cá como eu falei pra vocês eu sou máquina caseira hein vou passar vergonha vamos rebater esses zíperzinhos ó ó certo ficou assim vocês vão perceber que tá sobrando tecido aqui dos lados né não se preocupe com ele por enquanto deixe daí daqui a pouco a gente vai cortar quem não tem prática se quiser passar uma costura de segurança aqui em volta toda passe que é que fica melhor pra trabalhar tá vou marcar aqui vou marcar o meio do bolso pela parte de baixo marcamos o meio damos um pequeno pique aqui tá pra gente saber vou até colocar o alfinetinho aqui ó agora falta esta parte de cima aqui essa parte de cima eu fiz um debrum ó peguei um pedacinho de pano vou costurar ele pelo avesso da peça ó pelo avesso vem e coloca aqui direito com o direito da peça aqui ó o avesso quer dizer vou virar esse pezinho aqui fica mais fácil vou vir com esse debrumzinho aqui e vou costurar ó ficou assim atrás e na frente ó tá assim o que nós vamos fazer nós vamos dobrar isso daqui uma vez duas vezes ó lá ele já sentou em cima do zíper ó já veio certinho pra cima do zíper ó deixa eu alfinetar aqui que eu vou mostrar de pertinho pra vocês essa aqui é a parte mais chatinha que tem na carteira viu porque de resto tá tudo facinho ó mas faz falta o bolsinho da moeda viu ó vai ficar assim e eu vou passar a costurinha aqui embaixo perto do zíper tá ó Tá certo a costurinha aqui. Ó, como ficou o bolsinho. Ele tá pronto. Tá vendo aqui atrás, ó, por aqui por trás também que tá sobrou um tecido dos dois lados. Agora que nós vamos limpar isso aqui. Vamos cortar esse excesso aqui dos dois lados. Olha lá, já ficou bonitinho, né? Aí, o que que eu vou fazer? Não tem essa peça aqui que é o corpo da carteira toda. Vocês tem que tomar cuidado quando vocês dobrarem, ó, que a cruzinha fique de pé, né? Então, eu vou colocar esse bolso na parte de baixo aqui, ó. Assim, ó. Então, eu vou marcar o meio dessa peça. Já tenho o meio do bolso marcado. Vou colocar aqui meio por meio. E vamos ajeitando ela direitinho, né? Nas curvinhas. Tem que ajeitar bem certinho. Ó. Deixa eu ver se tem mais alfinete aqui. Eu achei essa forma a mais fácil. Por quê? Primeiro que você não vai ter que ficar recortando e passando por dentro. Nada disso. Isso aqui é pra iniciante que acha difícil fazer aquele quadradinho no tecido. Eu sei fazer, mas eu achei que isso aqui, pra quem tá começando, é mais fácil. E por que que eu deixei esse paninho aqui do lado? Esse paninho aqui, eu deixei porque tem máquina que não costura muitas camadas. E que quando passa em cima do cíper, a máquina sofre muito, pula ponto. E no tecido não vai acontecer isso. Por isso que eu deixei esse paninho aí. Vou trocar o pézinho aqui, que agora eu vou costurar esse bolso aqui. Eu prendi, tá vendo? Tá bem presinho. Agora eu vou costurar esse bolso aqui. Passa uma costura bem na beiradinha, tá? Só que antes, eu vou prender aqui ó. Aqui em cima. Eu vou prender ele na peça aqui em cima. Depois eu vou passar de volta. Aqui. Aqui. Ah, é difícil pra mim essa maquininha, viu gente? Eu acho ela uma graça, mas pra costura mesmo eu gosto da minha. Da minha boa e velha industrial. Limpando, que se não depois fica ruim. Ó. Então, eu já passei a costura, tá? Agora eu vou passar a costura nessa volta toda aqui. Pra prender o bolsinho. É bem facinha essa carteirinha, né? Ela não é chatinha de se fazer. É muito gostosinha de fazer, porque ela é rápida, né? Um instantinho você faz. Eu gosto de peça assim, rápida. Depois eu vou gravar uma, um videozinho, rápido. Pra ensinar como é que coloca viés, tá? Tem muita gente aí que tá com dificuldade pra colocar viés. E essa carteira aqui, ela é todinha no viés. E eu vou dizer pra vocês gente, viés é técnica. Não é bom, não é... Não é outra coisa, viés é técnica. Vocês podem ver que tem umas rebarbas aqui. Sobrou um pouquinho de pano. Vamos limpar. Vamos limpar esse pedacinho aqui. Já vamos deixar limpinha a peça, tá? Então, vamos cortar o que tá sobrando aqui. Pronto. Ó. A minha peça... Essa parte aqui tá pronta. Vamos reservar. Vamos deixar ela aqui de lado. Aí eu tenho... Três peças do molde 2, né? Que essas daqui eu já passei o viés em cima, ó. Pra adiantar. Então, duas partes eu já fiz o viés. Eu vou fazer o viés dessa parte aqui. Então, vamos começar pelo avesso do tecido de fogo, tá? Eu venho aqui, abro o viés. Esse meu viés aqui é aquele viés industrial mais largo. Ele tem essa dobrinha. Então, eu vou abrir essa dobrinha. Vou colocar na beiradinha do tecido. E vou procurar costurar bem aonde tá a dobra do viés. Vou costurar bem a dobrinha do viés, ó. Você vem costurando a dobrinha do viés. Reto é fácil, fácil. Ó. Já acabou. Já costurei pelo lado de trás. Vamos tirar os excessos aqui. Agora eu vou virar. Ele tá costurado assim, né? Ele tá assim. O que eu vou fazer? Vou levantar. Ele vai ficar assim. Aí, eu vou vir aqui. Vou dobrar. Vou dobrar uma. Duas vezes, ó. Vê se dá pra ver direitinho. Ele veio. Ele tava assim, ó. Então, eu dobro uma. Dobrei. Vou dobrar outra. De que forma? Que ele fique bem em cima dessa costurinha que tá aqui embaixo, ó. Eu tenho que cobrir essa costura que tá embaixo. Tá? Aí, eu vou me ajeitar direitinho e vamos costurar. Sempre costurando. Cobrindo a costurinha que tá embaixo. Mas, costurando bem lente do pé, tá? Bem na beiradinha. Vamos refilar aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que fica. Se você fizer direitinho, ó. Se você fizer direitinho, atrás não cai o ponto. Fica igualzinho. Então, você costurou na frente e atrás. Ficou com acabamento perfeito o teu viés, ó. Vamos seguir. Agora, eu preciso de duas partes dessa, sendo que eu vou colocar, ó. Presta atenção. Eu vou colocar corujinha com corujinha. Ó. Ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Vamos alfinetar isso daqui. Vamos alfinetar. Ó. Então, nós vamos pegar aqui e vou marcar o meio. Tá? É só uma marquinha de leve aqui, pra vocês saberem onde é que é o meio, tá? Coloca um alfinetinho aqui. Vamos juntar essas duas partes e vamos alfinetar. Alfinetar. Eu tava medindo o cartão de crédito aqui, o cartão de banco. O cartão de banco tem oito centímetros e meio. Ó. É esse mesmo. Tem oito e meio. Nós vamos fazer a abertura aqui com nove e meio, tá? Porque você não usa sempre só no cartão. Então, do meio, do meio pra um lado, vai ficar quatro e meio. Aqui. E eu vou riscar com essa canetinha aqui, que é um espetáculo, que depois eu passo a paga. Eu marquei aqui quatro e meio. E nove. Ó. Então, ele vai ficar. Aqui no meio eu vou marcar nove centímetros, tá? Pra você não ficar perdendo tempo, você pega o cartão, ó. Encosta aqui onde você marcou. Bem abaixo da... Da... Do viés. E risca com o próprio cartão, ó. Aqui depois você encosta pro outro lado. Que dá uma diferencinha, né? Ó. Vai ficar assim. Risquei, tá? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou costurar. Eu vou costurar aqui. Vou vindo aqui. Vou fazer esse U, tá? Que é o... Onde vai colocar o cartão de crédito. Vamos lá. Dá bastante retrocesso no começo? Porque aqui é meio pesadinho, né? O meu aqui... Eu até fiz um pontinho. Eu gosto. É, ó. É, ó. Lembre-se de dar retrocesso aqui, hein? Que faz força. Pra colocar o cartão. Ó. Tirar os alfinetinhos daqui. Ó. Vai ficar assim. Tá vendo? Aqui no meio, ó. Ficou o bolsinho pra guardar o cartão. Tá? Agora que a gente já tá quase terminando. Agora o que eu vou fazer? Eu tenho esta peça. Eu já vou colocar a parte que seria a parte da frente da carteira. Então, ó. Bolinha com bolinha. E eu vou deixar a corujinha pra fora. Ó como vai ficar aqui no meio. Corujinha. E corujinha. Tá? Vamos fazer isso aqui. Essa parte aqui, eu já costumo passar o viés direto, tá? Mas se vocês não conseguem passar o viés direto, qualquer coisa. Então, eu vou passar até uma costurinha aqui. Ó. Prendi. Tá? Então, agora a gente já tem que seria o bolsinho do celular. O bolsinho do cartão. E tá faltando aqui o bolsinho de notas e de moedas. Que é esta parte aqui, ó. Só que antes de fazer isso aqui, já vamos passar o viés direto aqui, ó. Que vai um viés direto aqui. Que fica mais fácil. Então, eu já vou passar o viés direto. E aí, já fica pronto essa parte. Pra começar o viés direto, você dobra um pedacinho, tá? E vai encaixar aqui, ó. E vai encaixar aqui, ó. Eu estou colocando o viés pra dentro. Ó. Tá vendo? Porque eu quero que o acabamento bonito fique aqui. Que seria a frente da carteira. Então, vamos costurar essa aqui. O viés, quando você chegar na curva, você vai colocando ele de pezinho. E vai segurando. Ele vai ficando de pezinho aqui, tá? Não estica. Ele vai ficar de pé, depois você dobra, coloca a mão em cima e vem costurando. E vem respeitando a curva direitinho, ó. Aqui é a mesma coisa. Vou colocar o viés na curva. Ele vai ficando de pé, porque sobra, né? Porque é curva. Depois eu deito ele e venho costurando. Aqui, no finalzinho, eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz no começo, né? Tem que dobrar um pedacinho. Ó. Encapar essa ponta aqui. Ó. Eu coloquei o viés, tá vendo? Agora eu vou desvirar esse viés aqui. Vou desvirar, tá? Aí ele vai vir pelo lado direito, já. Já desvirei ele. Agora eu vou ajeitar esse viés. Acertar direitinho aqui na curva. Vou começar por aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar uma vez. E vou dobrar outra vez. Ó. Dobrei uma. Vou dobrar mais uma. Sempre que eu tenho... Lembra que eu tenho que cobrir aquela costurinha de baixo, certo? Aqui no começo, você dá um retrocesso. Na curvinha, você vai ajeitando ele direitinho. Dobrando. Não deixa ele muito largão, não, tá? Vai dobrando de forma que ele fique bem assentadinha. Aqui no cantinho, você vai bem devagar. Você tem que costurar uma beiradinha. Pra ficar um viés bem bonitinho, tá? Não adianta nada. Você ter um trabalho de fazer uma peça. E não ter capricho no acabamento. Você mata a peça. E viés, eu vou falar de novo. É treino. Você vai treinando que você pega o jeito de pôr. E quando você aprende a colocar viés, aí... Você só quer fazer peça com viés. Porque é muito mais fácil de trabalhar. Eu acho mais fácil fazer peça com viés do que peça embutida. Aqui tem que cobrir a costurinha. Vai devagarzinho. Não tem pressa, não. Um. Uma. Um. Um. Então, ó, a frente da carteira por dentro tá pronta. Agora, aqui eu tenho o meio marcado. Deixa eu só confirmar se tá certo aqui. Tá, é isso mesmo. Tem o meio do dentro, né? E tem o meio daqui, dessa peça aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa peça e vou vir aqui, ó. Tá vendo? Vou vir com ela aqui. Eu vou pegar essa parte aqui da frente, vou dobrar pra mim poder costurar aqui, ó. Tá vendo? Eu vou costurar aqui agora. Então, vamos alfinetar, né? Dá uma alfinetadinha aqui. Que agora é bastante tecido. Vou costurar. Então, vamos ajeitar esse aqui. Já estamos chegando no fim, viu? Que agora, depois que eu costurar esse daqui, só falta passar o Vezinho e tá pronta. A carteirinha. É fácil, meninas. Ela é bem facinha. É rápida, é uma peça rápida. É uma peça bem vendável. Quem quiser, é uma peça que vende bem, pode fazer que ela vende bem. Você gasta pouco pra fazer. Vamos costurando aqui, ó. Vamos costurando isso aqui, né? Já vou tirando o excessinho que ficou, que eu vi que ficou. Nossa carteirinha tá praticamente pronta. Tá vendo? Ó. Então, aqui já tá o bolsinho dela. Ó. Bolsinho de moeda. Vamos fechar aqui. A notinha. O do cartão de crédito. E do celular. Tá? Agora, nós vamos passar a Vezinho nessa volta toda aqui. E vai tá quase pronta. Quem quiser usar velcro pra prender a carteira, eu aconselho o seguinte. Antes de você colocar o Vezinho por fora, esse último Vezinho, você vai marcar aonde você vai colocar o velcro, tá? Onde você vai costurar o velcro. Eu vou colocar botãozinho de pressão, mas quem quiser colocar velcro também é muito bom. Então, você marca. Você coloca o teu celular aqui dentro, tá? Coloca o teu celular aqui, dobra, deixa ela folgadinha aqui, ó. Tá vendo? Você tem que deixar ela meio folgadinha. Não vai fazer muito justo, senão ela fica com a aba arrebitada assim, fica apertada, tá? Coloca o seu celular e marca. Aonde você vai colocar os botõezinhos ou o velcro. Vamos, ó, vamos fazer aqui o Vezinho aqui pra acabar essa, essa necessaire. Pegar o Vezinho aqui. Eu começo pela... Sempre eu vou começar pela onde tem costura, né? Esse daqui, ó, eu vou dobrar assim, ó, pra começar. Tá vendo, ó? Vou fazer uma dobrinha e vou costurar nessa dobrinha aqui, tá? Vou colocar aqui, que eu não quero que ele fique aparecendo. E vamos costurar. Já antes de você começar a costurar, como a marca, você já tá bem pertinho da curva, já faz a curvinha aqui e já segura o viés, tá? Pra você poder vir. Dobrando aqui, deixa eu arrumar esse negócio aqui. Aí vamos já acertando aqui a curvinha, vamos colocar o Vezinho acompanhando a curva, você segura e ele fica de pé, porque vai sobrando, né? Vem... Não ajeitando. Tá quase no fim. Ah, deixa eu aproveitar, enquanto eu tô costurando aqui, eu já vou contar uma coisa pra vocês. Eu tenho duas noras, né? Então, a Jéssica, a Jéssica Fernanda, que tá no grupo do Facebook, e a Graziele Alves, são minhas noras. E elas tão me ajudando muito, eu quero agradecê-las, entendeu? Porque elas me ajudam, que se não fosse por elas também, muita coisa eu não faria. E claro, que tem meu filho aqui que faz a gravação pra mim, e depois edita os vídeos, pra poder postar pra vocês, né? Então, olha, aqui é trabalho em família, todo mundo ajuda. Ó, acabou! Vamos desvirar ele. Vamos desvirar aqui. Já vamos acertar. Ó, aquela mesma coisa. Dobra uma, dobra a segunda vez, de maneira que fique em cima da costurinha, tá? Bem rente a costurinha que você acabou de fazer. Onde você pregou o viés, embaixo. Vamos acertar aqui, que fica mais fácil pra depois costurar. Se você já vir acertando, ele vai, vai pro lugar fácil, e você já pode vir costurando direto. Não precisa ficar pegando, tendo que estar, não. Esse daqui é o que vai ficar por fora. Então, faça devagar. Tenha capricho, paciência. Entendeu? Não tenha pressa de colocar esse último viés, dessa última costurinha aqui. Porque essa costurinha vai aparecer bastante. Então, vamos fazer bem feitinha mesmo, pra deixar a sua peça maravilhosa, né? Que dá trabalho também, pra fazer, né? E tem gasto, né? Vamos lá. Principalmente nos cantos. Não tenha pressa de fazer canto. Na minha régua industrial, o canto eu faço na mão. Eu vou virando a rodinha dela aqui na mão. Não tenho vergonha de falar, não, viu? Mas também no desmancho. Tem que ficar bom. Sim, tá aqui que você não tem? Sim, tá aqui. Não, tá aí. Não. Sim, tá aí. Prontinho, deixa o empaque. Eu vou ajeitar ela, ó, e ela tá pronta, tá vendo? Só falta agora colocar, no meu caso aqui, eu vou colocar o botãozinho, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês me mandem, pode perguntar, que eu faço o maior gosto em responder pra vocês. E como eu já disse pra vocês, já tá disponível o molde lá, tá? É só imprimir, cortar e fazer. Olha aqui a minha, ó. É esse botãozinho de pressão aqui de roupinha de bebê que eu coloquei, de metal, tá? Estou esperando vocês pra próxima aula, que eu vou pensar em do que eu vou fazer na próxima aula. Acho que eu vou fazer uma mochila infantil. Tô pensando em fazer uma mochila infantil do Mickey. Se vocês gostaram, vai lá no grupo e dá uma opiniãozinha pra mim do que vocês querem pra próxima aula, que assim me ajuda a pensar também. Se você gostou, compartilha com as suas amigas. Fala que gostou, que tem uma aulinha legal pra assistir. Vai lá, se inscreva no meu canal. Gente, eu esqueci de uma coisa aqui, ó. Deixa eu falar. Eu não gosto de usar coleirinha assim pra pendurar a bolsa, tá? Mas a Graziele, a minha nora, ela gosta. E eu já devia ter costurado essa coleirinha aqui, ó. Já devia ter colocado a coleirinha aqui, ó. Antes de colocar o viés. Quando eu já fiz isso, eu vou vim com a coleirinha aqui. Não vou fazer isso agora, mas eu só vou alfinetar aqui pra vocês verem como é que fica. Ó. Fica a coleirinha, tá? Pra quem gostar da alcinha, eu fiz uma alcinha de 7 centímetros. Dobrei uma vez, duas vezes, passei na costurinha e coloquei um... Ah, esqueci o nome disso aqui agora. Bosquetão aqui, pra ela poder tirar, se ela quiser, tá? Ó. Você pode fazer assim também, tá? Não esquece lá e me dá uma opinião lá no grupo, que aí a gente já resolve o que vai ser a próxima aula. Beijo pra todos, até a próxima! Tchau. Tchau.